Bem vindos a nossa primeira aula de Windows Nós vamos começar aqui o nosso curso de Windows Com a apresentação do programa, vou falar um pouquinho do programa para vocês Eu espero que vocês gostem, espero que aprendam bastante com o curso Já tenho aí os cursos de Word e Excel totalmente publicados O de PowerPoint também acredito que esteja publicado Se não está, estamos liberando as aulas semanalmente Bom, vamos lá primeiro, o que é o Windows? Às vezes eu vejo algumas pessoas até dando risada Ah, eu esqueci de Windows Como se fosse uma piada fazer curso de Windows Porém, não é bem assim Muitos acham que o Windows é super fácil, que é isso, que é aquilo Não está errado, não é difícil Porém, o Windows não é só uma telinha bonitinha O Windows é um sistema operacional Sim, ele é um sistema operacional Ele é um software, você faz uso dele todos os dias Muitos recursos que você usa dentro dos outros softwares Muitos recursos que você usa lá dentro do Word, do Excel, do PowerPoint Não é do recurso do aplicativo de escritório, não É recurso do Windows Você vai salvar um arquivo, não é o Word que está salvando É o Windows que está salvando Você vai renomear um arquivo, vai salvar um arquivo em outra pasta Você está fazendo isso pelo Windows Embora você abriu a telinha lá pelo aplicativo de escritório Seja ele o PowerPoint, o Word, o Excel Mas é um recurso do sistema operacional Então, o que é o sistema operacional? Ele é um aplicativo que faz todo o gerenciamento do computador Ele controla todinho o seu computador Desde os recursos de memória Desde ligar propriamente o computador Até controlar a memória Ele é quem gerencia os arquivos, o sistema de arquivos Ele é quem cuida como os arquivos vão ser organizados, vão ser salvos A forma de acesso a esses arquivos Tudo é o sistema operacional que gerencia, que cuida Você precisa de saber mexer com o sistema operacional Para você conseguir trabalhar com o computador Tem bastante recurso, tem muita coisa Eu estou montando, ainda não tenho o total de aulas Eu ainda não finalizei o cronograma Mas com certeza tem mais de 10 aulas de Windows E nós vamos ver bastante coisa nessas próximas semanas O Windows é bem interessante Bem complexo Assim, quando você começa a ver os recursos dele Ele acaba se tornando um tanto complexo Porque, como eu falei É ele quem cuida de todo o seu computador Você apertou o botãozinho ali Que ele apareceu Passou aquela telinha De inicialização do sistema do post do computador Que é o BIOS O setup Ele passou aquela telinha Dali pra frente é tudo o sistema operacional Normalmente ele aparece ali o logo do Windows Apareceu aquele logo do Windows Dali pra frente É tudo, tudo o sistema operacional Ali já não tem mais o sistema do hardware Aquele programinha básico do hardware Então, é tudo o sistema operacional que controla Você vai salvar um arquivo O sistema operacional que vai pegar esse arquivo Vai pegar da memória RAM E guardar no HD Você vai abrir um arquivo É o sistema operacional Que vai lá buscar o arquivo E trazer pra memória RAM O relógio do sistema É controlado Pelo BIOS Mas também pelo sistema operacional Você vai acessar uma internet Você vai Tudo Desde o software Que acessa a internet Até o driver da placa de rede Que vai fazer o acesso A internet Até o hardware Parte dele é cuidado Pelo sistema operacional Então, ele digamos Que é o software mais importante Do computador Temos outros sistemas Temos o Linux Temos o Unix Tem o Macintosh É, tem o Macintosh O sistema da O MacOS Ele é um sistema operacional também E O Mac ele é exclusivo Meio exclusivo Tem algumas restrições Tudo mais Mas tem o Unix Tem o Linux São softwares Sistemas operacionais Que servem pra cuidar Do seu computador Pra gerenciar O que você faz No computador Bom O Windows foi lançado Na década de 80 Era pra ter sido lançado Em 81 Mas Devido a problemas A dificuldades Com a programação Eles acabaram lançando Por volta de 1983 Deixa eu conferir isso Não 85 Eles lançaram em 1985 A sua versão 1.0 Aí depois vieram A versão 2.0 A 3.0 A 3.1 E a 3.1 3.1 Que ficou mais conhecida Como 3.11 Mas na verdade Na verdade não era 3.11 Era 3.1 A partir dessa Veio direto O Windows 95 Que aí depois Veio o 95 SR2 98 Posteriormente O 98 Segunda edição Logo em seguida Em 2000 Veio o Windows Millennium Que teve Pouca aceitação E já logo Entrou o Windows XP Que eu acredito Que esses vocês Já conhecem Já ouviram falar E ficou aí O Windows XP Até Quase 2010 Quando eles Realmente 2012 Quando eles realmente Cortaram O suporte Que forçaram Mesmo As pessoas A mudarem Mas antes Veio Em 2006 O Windows Vista E Bom Teve O Service Pack Do Windows XP O Service Pack 1, 2 e 3 E Aí veio Windows Vista Windows 8 Não Desculpa Windows 7 Que a maioria De vocês conhecem Até hoje Acessam aí Nos computadores Muitos computadores Ainda hoje Ainda tem Windows 7 Principalmente em Empresas Aí veio Windows 8 O 8.1 O 9 Não chegou A ser lançado Ele saiu Veio como Windows 10 Que é o sistema Que é o sistema atual Agora Desde o Windows 3.11 Do Windows 3.11 Para o 95 Teve uma boa mudança Tanto de visual Como sistema de arquivos Como a forma Com que você mexe No computador Teve uma boa mudança A partir Do Windows 95 Até o Windows 10 Basicamente Não mudou nada Muita coisa Que você faz Hoje No Windows 10 Você fazia Da mesma forma No Windows 3.1 3.11 É o 3.1 também Eu mexi pouco Com o 3.1 Eu mexi mais Com o 3.11 Você faz Da mesma forma Você vai criar Uma pasta Do mesmo jeito Você vai Clicar Com o botão Direito Vai Esperar 3 dias Vai vir Aqui Novo Esperar Mais 3 dias Pasta E vai criar Uma pasta Do mesmo jeito Que fazia Lá no Windows 3.11 Lá no Windows 3.11 Tinha o Menuzinho Lá A telinha Específica Tinha o local Específico Para você fazer Hoje Você cria Em qualquer ambiente Você consegue Criar Nisso Mudou Mas a forma De criar Os passos Para criar São basicamente Os mesmos Até hoje Do Windows 95 Para cá Não mudou Você faz Da mesma forma Você tem As mesmas Liberdades Que você tinha Para criar Uma pasta Para copiar Uma pasta Para fazer As suas Organizações Entre pastas Várias coisas São iguais Elas mudam O local Mas O recurso É basicamente O mesmo Foi acrescentado Muito recurso Novo Foi Bastante coisa Que nem Hoje nós temos Aqui o Cortana Que já está Parcialmente funcionando No Windows 10 Aqui no Brasil Fora do Brasil Ele já funciona Plenamente Mas no Brasil Mas no Brasil Ele está parcialmente Funcionando Tem o Windows Aero Que foi Incluído Foi trazido Para o Windows No Windows Vista Que também funciona Que também é interessante E é novo Não tinha Lá antigamente Mas muita coisa Não tinha Por causa do hardware Que não dava suporte Se desse suporte Naquela época Talvez já tivesse E aí Vocês já estão falando Ah, você está falando Falando Mas o que é o Windows? Então Essa que vocês estão vendo É a tela inicial Do Windows E a partir daí Que nós vamos Fazer tudo No nosso computador Bom Tem uma outra tela Antes Mas isso É um aula Um conteúdo Para uma outra aula Que é a tela de login Mas isso Eu Preciso avaliar E ver se eu coloco Numa outra aula Não faz parte Da apresentação Aí nós temos aqui A telinha dele aqui Nossa área de trabalho Veskytop Aqui nós temos Os ícones Todas A maioria dos programas Que a gente instala Ele aparece Os ícones aqui Nessa tela Nesse fundo Temos aqui A barra de feio De tarefas Alguns ícones Menu iniciar A caixa de pesquisa Isso foi uma coisa Que mudou De lugar Porque já Desde Windows 95 Já tinha A pesquisa Aí tem aqui O Cortana Que faz parte Da pesquisa Ele é um assistente Mas faz parte Da pesquisa Então está aqui Do lado Isso daqui Que ele é o Gerenciador Que ele Alterna entre as janelas Te dá a visão De várias janelas Ao mesmo tempo Foi incluído Esse recurso Já antigamente Lá você usava O Alt Tab E você conseguia Alternando Entre as suas janelas Já desde 95 Mas Esse recurso Aqui foi incluído Recentemente Para você Visualizar as janelas Em paralelo Você podia usar O Alt Tab Que ele também Fazia algo parecido Mas não era bem assim Ele mostrava Uma miniatura E em alguns casos Mostrava só O nome do programa E Aí pessoal O que eu tinha programado Para hoje Era só a apresentação Só falar um pouquinho Sobre o que é Um sistema operacional Né Que o Windows É um sistema operacional Mas não é o único E falar um pouquinho Sobre Apresentar um pouquinho Falar um pouquinho Sobre o sistema operacional E contar um pouquinho Da história do Windows Né Que ele passou Por várias versões Melhorou muito Muito mesmo Desde a sua versão 95 Que foi o que eu mais Usei a base Né Que eu comecei Eu conheci Depois por curiosidade Eu fui atrás De buscar o 3.11 O 3.1 Então eu conheci O 3.11 3.1 Mas por causa De ir atrás E na época Também até 2002 2003 Você ter um computador Bom Para rodar O Windows 98 O Windows 2000 O Windows Vista O XP Não era tão Um encontro Não era tão fácil Então eu Cheguei a montar Inclusive Um computador Para jogos Com o DOS E o Windows 3.11 E foi onde Eu tive um bom Contato E vários clientes Na época Eu trabalhava Com informática E vários clientes Tinham O Windows 3.11 E a bateria Da câmera Está piscando Ali que está acabando Então eu fico Por aqui Pessoal Tchau Tchau Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau